Olá, família do Benficaista. Espero que se encontrem todos bem de saúde. Que isso é o que mais interessa neste momento. Quanto ao meu melhor gol ao serviço do Benfica, para mim foi um que apontei contra o Barcelona, no pavilhão antigo da Luz, em que é um gol que eu marco com uma mão fora da área. Penso que, para mim, tenha sido um dos golos mais bonitos apontados por camisola do Benfica. É da bola para o Chito. Há três meses estava afastado das pistas. Em 10 de novembro lesionou-se num esbelho frente ao passo de Arcos. Depois tentou rescindir amigavelmente o contato. E o gol do Benfica. Felipe Gaidão. É um empate na Luz. E o curto do Clebro, nesta altura, grande golo de Felipe Gaidão. Quanto ao meu melhor jogo, fizemos vários jogos muito bons. Tínhamos uma equipa muito boa. Mas penso que o jogo que mais me ficou marcado na memória com a camisola do Benfica também foi um que também, no Estádio da Luz, conseguimos ganhar a supertaça e que vencemos esse jogo por 12-4 contra o Porto e que eu apontei cinco ou seis golos, salvo erro. Tem Chito. Bola para a área e o gol. Bolo do Benfica. Bolo de Felipe Gaidão. Tem Chito. Benfica de novo no ataque. Felipe e o gol. Felipe Gaidão. Que grande golo. Agora sim é uma chegada. Mais uma espetacular no ataque. Isto é caro de frente. E agora pode ser o golo, não é? Vitor Fortunato perdeu o tempo de remate. Ainda ganha balista. É o gol. É o 6 a 1. O futebol do Porto não existe. É defender Luís Lombeira. O Freta chegou ano passado e é em segundo lugar. Bom. Gaidão. Baliza totalmente aberto. Lá se desistiu ao Fortunato. Freire estava por terra e Gaidão apenas teve que empurrar para a baliza deserta. É não parar. O Arca mandava jogar. Alberto Orlandi. O Arca. Mariano Velasquez. E a festa de novo nas bancadas. Pública que toda a nossa frente em pé. Enchido. E o gol. É mais um de Felipe Gaidão. A festa de novo nas bancadas. A festa de novo nas bancadas. Foram três anos magníficos. Foram sem dúvida os três anos melhores da minha carreira. em que tanto me orgulho de ter vestido esta camisola. Por isso acho que o momento é um momento único e que eu elejo como o melhor momento ao serviço do Benfica foi sem dúvida ter vestido essa camisola. Posteriormente ainda consegui estagiária e estive a estagiária na Benfica TV onde fui muito bem recebido e muito bem tratado e claro e mais uma vez ajudou o meu desenvolvimento numa carreira pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em segurança, fiquem em casa. E aí